No vídeo de hoje, eu vou me transformar na Emily Vick no Brookhaven do Roblox. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E eu tô mega, hiper-ansiosa com o vídeo de hoje, gente! Porque, assim, eu vou me transformar aqui na Emily Vick no Roblox, né? Como seria mais ou menos ela no Roblox. E eu tô mega ansiosa, gente! Se você já gosta também da Emily Vick também, já deixa muito like aí no vídeo, se inscreve no canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Vem fazer parte e ser meu chuchuzinho, tá bom? Olha, gente, eu tô mega empolgada, né? Vocês já sabem que eu tô mega empolgada com esse vídeo. Mas antes da gente começar, eu tenho alguns avisos aqui pra vocês, tá? Inclusive, se você quiser ser membro aqui do canal, já aproveita pra ter acesso a coisas exclusivas. Inclusive, a minha amizade no Roblox. Eu também tenho um canal mega divertido, gente, com muitos desafios com o meu namorado, que é o Sandy Vlogs. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá que é Vick Gato, tá? Gente, seguinte, let's go! Let's bora! Quero ver todo mundo aí se transformando na Emily Vick, tá? Porque a Emily Vick é muito legal, né? Quem também acha? Eu também acho, gente. Então, vamos lá! Let's go! Gente, já estou aqui no Brookhaven! Tá, vamos lá, gente! Eu tô aqui e eu vou me transformar mais ou menos como seria a personagem da Emily Vick aqui, hein, gente? Será que vai dar certo? Não sei, tá? A gente vai ver. Eu tô com a minha conta secreta aqui, né, gente? Porque hoje eu vou me transformar. Eu quero só ver o que vai ser, gente. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que mudar é colocar o shortinho, né? Ó, shortinho que eu acho que é assim... Eu quase sempre vejo nos vídeos da Emily ela usando um shortinho preto, uma coisa assim mais confortável. E de blusa, ela usa a famosa blusa dela, rosa, né, gente? Inclusive, eu tô toda de rosa. Olha só como eu tô toda de rosa. Coloquei até minhas blusinhas rosas aqui. Fiz uma make, gente, rosa também, com muito brilho, né? Pra gente já entrar assim no clima, na vibe, né, gente? Porque, olha só, o nome da Emily é Emily Vick. O meu é Vick e eu também gosto de rosa. Olha só, gente, duas coisas em comum, adorei. Sério, perfeito. Agora, vamos lá. Pra camisa, a gente vai colocar aqui, ó, Emily Vick. E eu descobri isso aqui, gente. Olha só o que aparece em... Ah, tcharam! Conseguimos a camisa dela aqui, gente. Agora, pro cabelo. A Emily tem um cabelo rosa. Na verdade, o cabelo dela é preto, né, se eu não me engano. E a mecha rosa. Então, vamos procurar algum cabelo aqui, ó. Vou colocar aqui black and pink. Que black and pink, ó. A gente tá parecendo o grupo lá de K-pop. Ó, deixa eu ver aqui. A gente vai procurar algum que fique bem legal, né? Vamos ver, gente. Eu acho que tem um rosa mais forte, né? Não sei. Eu vi até uns cabelos, gente. Vamos ver se vai dar certo. Quero ver aí, gente. Vocês já transformaram em alguém no Roblox? Me conta aqui, galera. Eu quero também que vocês me mandem ideias aí de qual outro youtuber que vocês querem que eu me transforme, tá bom? Tá, deixa eu ver, gente. Tô aqui na busca, na procura. Tem vários cabelos bem bonitos. Mas eu quero um que pareça bastante a Emily. Vamos ver se eu acho. Gente, finalmente achei o cabelo. Tô aqui, tipo, há um ano, ó. Inclusive, tem um código aqui. Eu tive que ir pelo código, porque eu não achava. Agora, gente, vamos colocar uma carinha. Eu pensei de colocar um sorriso, assim, uma coisa assim. Porque eu acho que é mais a vibe da Emily, né? Tá rindo, sorrindo. É, cena a Emily mesmo. Enfim, gente, ó, eu coloquei aqui. E agora, agora que vem a tática, o que eu vou fazer, gente? Que é um desafio com a galera que tá aqui no Brook. Eu quero ver quem conhece a Emily Vick de verdade, gente. A gente vai fazer várias perguntas. Inclusive, vocês aí de casa vão colocar aí nos comentários as respostas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se alguém conhece a Emily Vick aqui, né? Tem uma menina aqui. Vamos ver se ela vai falar comigo. Oi. Aqui, ó. Tem outra aqui. Vamos ver. Oi. Adotamos criança. Oi. Eu quero ver. Você conhece, você conhece a Emily Vick? Vamos ver. Eu tô perguntando, né, se a pessoa conhece aqui a Emily Vick. Ela pelo menos escreve, então acho que ela pode ser que ela fale com a gente. No momento ela não tá falando, mas vamos ter paciência aqui. Eu quero só ver se ela conhece. É, gente, eu não sei se ela conhece não, porque ela me deixou no vácuo. Vamos pra outra, então. Gente, cheguei numa casa aqui. Vamos ver se alguém aqui conhece, né? Tô batendo a campainha, enchendo o saco aqui, né? Por favor, falem comigo. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Oi. 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 Eu tô aqui, gente, mas ninguém tá nem tindo pra mim. Aqui. Oi. Oi, mo... Nossa, fechou a porta na minha cara. Oi. Vamos ver, vamos ver. Você conhece... Eu fui banida. Eu não tive tempo de perguntar alguma coisa que eu fui banida. E olha que tava uma placa na casa dela. Venham, seus lindos. Quem é lindo, entra. Eu fui entrar, né? Porque eu tava me considerando que linda, mas eu fui massacrada, né? É isso. E tá tudo bem. Gente, tem um grupinho aqui. Eu acho que é a chance perfeita de atropelar o grupinho. Aí não é legal. Oi. Vamos ver. Oi. A menina. Oi. Eita, vamos ver. Vamos ver. Você conhece a Emily Vick? Vamos ver, gente. Será que ela conhece? Será que ela conhece a Emily Vick? Não tem como não conhecer também, né? Você conhece a Emily Vick? Sim. Ela falou que tem. Boa. Vem aí. Você é fã dela? Você é fã dela? Você é fã dela? Eu quero descobrir, né? Vamos ver. Porque sou prima dela. Ela falou que é a prima. Aham. Sim, com certeza. Eu vou fazer a primeira pergunta pra ela, gente. Quem é o melhor amigo da Emily? Já perguntei aqui. Quem é o melhor amigo da Emily? Gente, vocês sabem aí quem é o melhor amigo da Emily? Já perguntei. É o Robson ou o Boyd? Gente, coloquem aí quem vocês acham que é o melhor amigo da Emily. Eu já sei a resposta, mas eu não vou falar. Quero ver aí quem nos comentários vai acertar. A menina até agora não respondeu nada, né? Ela tá falando que é a prima, mas é prima de prima e ela não tem nada, né? Porque ela nem respondendo, ela tá. Boyd. E aí, gente? Ela é fã de verdade? É. Eu acertei. Eu não vou falar, gente. Coloquem aí nos comentários. Vocês acham que a menina acertou? Eu já sei a resposta. A menina... O menino Emily? Eu falei, oi, você é fã da Emily Vick? Tô perguntando aqui. Oi, você é fã da Emily Vick? Sim. Ele falou que sim. Então vamos pra próxima pergunta. Já perguntei, então. Qual é o símbolo da Emily, gente? Eu quero ver aí quem sabe essa resposta. Coloca aí nos comentários se você também sabe qual é o símbolo da Emily. Ainda eu coloquei três opções, né? Estrela, foguete ou lâmpada. Gente, e aí? Pra quem não sabia, eu coloquei aqui três opções. Eu quero ver, hein, gente? É uma dessas opções aqui, hein? O que será? Estrela, foguete ou lâmpada? Só quem é fã de verdade vai saber, hein? Nossa, agora eu quero ver. Lembrei. Pera aí. Sei não, hein, gente? Será que ele... Tipo, tá bem fácil, né, meu amigo? É só você olhar pra minha blusa. Mas tá tudo bem. Tá demorando muito. Eu tô achando que esse aqui não é fã de verdade, gente. Tô achando que não. Tá demorando. Tá demorando. Ih, gente, eu acho que não é fã. Acho que não é fã. Acho que ele não sabe. Até enfim, gente. Achei uma pessoa, tá gritando. Eu sou. Que ela falou que ela é fã da Emily Vick. Mas a gente tem que saber se ela é fã de verdade. Você é ela. Não. Não sou ela. Não. Não, não, não. Não sou ela, não. Não. Mas eu quero encontrar... Nossa, que eu vi tudo errado. Encontrar os fãs dela. Assisto você. Não, não. Eu sou só a Vick mesmo. Não sou a Emily Vick, não. Assisto você todos os dias. Que bom. Mas é que eu não sou ela, não. Eu quero encontrar... Ah, tá. Entendeu. Vamos ver, gente, se ela é fã de verdade. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui pra ela. Que foi a que eu fiz pra outra menina. Quem é o melhor amigo da Emily? Eu vou colocar assim. Se ela não adivinhar, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar algumas sugestões pra ela, né? Vamos ver se ela vai acertar. Fácil. Ela falou fácil. Será que ela realmente achou fácil? Ou ela tá pensando? Escreveu fácil porque ela tá pensando. Ai, bati aqui na orelha. Robson. Eu não posso falar, né? Eu não posso falar. Não, mas eu vou falar só dessa, gente. Que eu acho que a resposta tá certa. Que eu acho que é o Robson mesmo. Então, me confirmem aí, gente. Se ela acertou ou não. Próxima pergunta, gente. Quero ver se ela vai saber qual o símbolo da Emily. Chegou outra menina aqui, né? Eu queria ver se é... Qual o símbolo da Emily? Estrela, lâmpada ou foguete? Nossa, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Já lancei aqui, ó. Tem três opções. Qual é o símbolo da Emily? Estrela, lâmpada ou foguete, gente? Quem souber a resposta, já coloca aí nos comentários. Que eu quero ver. Foguete é da... Gente, ela sabe. Ela sabe tudo. Gente, eu acho que ela é fã real. Eu tô chocada. Lâmpada do... Gente, eu só perguntei qual que era. Não tô acreditando. Não viu, né? Foi calada aqui pelo Roblox. A estrela, Emily. Gente, essa eu vou ter que admitir que, tipo, ela acertou tudo. Eu não tô falando a resposta, gente. Mas eu fiquei surpresa que eu só perguntei pra ela. Da Emily. Meu Deus, gente. Eu acho que as outras perguntas vão ser muito fácil. Meu Deus, gente. Vou ganhar Roblox? Eu não tenho. Eu também... Eu também tô querendo. Eu queria também, né? Eu queria também. Mas é que a gente não vai estar tendo nesse momento, tá? Eu tô aqui entrevistando, gente. A galerinha. Eu quero ver. Enfim, né? Eu tô gostando que ela realmente tá acertando tudo. Será que ela vai continuar acertando? Já perguntei, gente. Qual o nome da cachorrinha da Emily, gente? Quem aí sabe qual o nome da cachorra da Emily? Vai, eu quero ver aí. Coloquem nos comentários se você sabe a resposta. Tem opções nessa? Gente, não sei. Será que ela não tá sabendo essa? Hum, agora, agora eu quero ver. Tem opções sim e eu vou colocar aqui agora. Coloquei aqui umas três opções, gente. Estrela, Lua e Nina. E eu quero saber aí, gente. Vocês também têm pé? Ai, gente. É muito bonitinho os petezinhos, né? Agora vamos ver se ela vai acertar. E vocês me contem aí nos comentários qual a resposta certa. Estrela, lembrei. E aí, gente? Ela tá certa ou não tá? Coloca aí nos comentários a resposta correta. Ai, meu Deus do céu. Agora, agora, gente, a gente vai... Vamos deixar um pouco mais difícil? Vou fazer umas perguntas bem mais difíceis agora. Vamos ver se vai dar certo. Tá, vamos pra próxima, gente. Quantos inscritos tem no canal da Emily? Eu quero só ver se ela vai acertar. Quantos inscritos? Quero ver. Nossa. É, gente, eu quero ver. Será que ela sabe quantos inscritos tem? Ó, eu até coloquei. Vou colocar umas sugestões aqui, caso ela não saiba. Porque, assim, a Emily tá crescendo muito. Então, assim, ela pode falar o número, mas agora, quando sai o vídeo, ela já tá com muito mais, por exemplo. Eu me inscrevi quando ela tinha 5 milhões. Mas acho que agora... Vamos ver, hein? Será, gente? Será que ela vai acertar? Eu não sei. Ela falou que se inscreveu quando ela tava com 5 milhões. Falando se inscreveu, eu quero saber aí se você já é inscrita aqui no canal, hein? Porque tem vídeo todos os dias. Por volta de 14 milhões ou 15 milhões. Gente, meu Deus do céu. Eu não sei quando tá saindo esse vídeo. Mas, assim, eu vou falar que a resposta realmente tá entre essas duas. Não vou falar a resposta certa. Eu quero ver vocês colocando aí nos comentários. Mas eu vou falar, assim, que boa. Foi boa a resposta dela, porque ela falou entre um número e outro bem próximo. Eu gostei, gente. Eu acho que ela foi muito bem. Vamos agora pra outra perguntinha, gente. Eu quero muito saber se ela vai acertar essa. Não tá difícil. Não tá difícil. Se você souber, você já me fala. Próxima pergunta. Quem é o namorado da Emily? Gente, ó. Só quem é fã de verdade vai saber. Ela falou assim. Nossa, muito fácil. Gente, e aí? Quem é o namorado da Emily? Se você souber, já coloca aí nos comentários. Ela tá falando que é muito fácil. Void. Void? Tem certeza? Tem certeza? Gente, ela falou Void. Tem certeza? Vou dar outra chance aqui pra ela. Brincadeira. Ah, ela tava brincando. Tá, vamos ver. Vamos ver se ela vai acertar. É o Leozinho. Ah, gente. Ela parece ser muito fã. Então, realmente, eu acho que ela tava só brincando. Porque todas as outras perguntas, assim... Não vou falar a resposta certa. Mas eu... Digamos que eu acho que ela tá indo muito bem. Gente, já perguntei aqui qual que foi o nome da nova música dela. Oi, eu sou só fã. Ela tá falando da Vico Baby ou da Emily Vick? De quem? De quem? Eu também não sei. Go Power. Ela fala assim... Eu sou mais fã. Ih, gente. Ela tá falando... Tão brigando. A briga de funk. Não, pera. Gente, assim... Gente, ela tá falando... Não, pera. Me aceita, por favor, gente. Não sou ela de verdade. Eu não sou ela de verdade. Eu sou só a Vico Baby. Eu sou só a Vick. Eu não sou a Emily Vick, não. Ela fala assim... Você gosta da Emily também? Bom que a gente já pergunta aqui. E ela falou... Ela lançou outra. Primeiro ela falou Go Power. Príncipe Encantado. E aí, gente? A resposta dela tá certa ou não? Eu tô perguntando aqui se ela gosta da Emily também, né? Com o Leozinho. Gente, ela tá por dentro de tudo, tá? Meu Deus do céu. Ela... Essa menina aqui... Eu quero ver. Vamos ver se ela... Você é fã mesmo? Você é fã mesmo dela? Vamos perguntar, gente. Vamos ver se essa menina aqui vai saber as respostas também. E responder. Que nem essa outra menina... Ela só tá fazendo perguntas? Eu não entendi. Entendi nada. Gente, ela tá pulando, tipo, como se eu fosse a Emily... Minha filha, eu não sou. Eu sou só a Vicky. Emily Vicky, eu não sou, não. Fala assim... Quero ver, quero ver. Tô avisando a segunda fã. Ah, tá. Eu sou a primeira. Ela tá... Briga aqui, gente. Briga de quem é mais fã. Eu só falo assim... Minha filha. Moça. Moça. Calma, eu não sou ela. Falei mola. Falei mola. É brincadeira, sua feia. Foi massacrada. De graça. Nossa. Nossa. Feia é você. Gente do céu. Tá até tendo treta aqui. Pelo amor de Deus, as fãs da Emily. Quer dizer, essa daqui eu acho que não era. Eu acho que essa aqui tá mais pra hater mesmo. Nossa, gente. E a outra aqui tá defendendo. Não fala mal dela. É porque o Davi... O Davi... Gente, o bebezinho, né? O bebezinho é o Davi, não é? Não entendi. Não entendi nada. Não entendi, mas tô compreendendo. O quê? A outra também não entendeu. Não, não foi só eu, não. Ai, ai, meus seguidores pediu pra me fazer isso. E seguidores? Fala direito. A menina é bom que a menina é das minhas, gente. Ela é sem paciência também. Eu tô ao vivo. Ah, tá. Nem tem. Aonde? Nossa, gente. Então a outra tava sacrando a outra aqui. Meu Deus, gente. Aqui no meio da treta. Porque a gente gosta... Aonde? Tic? Ela tá perguntando, gente. Inclusive, se você ainda não me segue também no TikTok, vai lá me seguir. Meu perfil lá é Vico Baby OFC, tá? Então, gente, é isso, né? Eu acho que assim, a que mais foi fã até então é essa daqui. Então coloquem aí nos comentários se ela realmente acertou. Eu quero ver, gente, se tem mais fã. Vamos ver se tem mais fã aqui. Oi, vocês conhecem a Emily Vick? Tô perguntando, gente. Eu vou ver se eu não vou ficar no vácuo aqui, né? Porque normalmente todo mundo tá me deixando no vácuo. A outra foi super ignorante comigo. E a outra tá lá brigando com ela, tá? Ela é legal, tá falando. Né? Vamos ver. Eu não sei, gente. Ninguém me responde. Tá uma conversa aqui. Eu entrei na conversa. Gente, coloquem os desafios que vocês querem. E também se vocês querem que eu me transforme em outros youtubers, tá? Coloquem aí. A outra tá vindo atrás dela, gente. O que é isso? Calma. Calma, fã da Emily. Calma. Gente do céu. Olha, ela tá brava. Ela tá brava mesmo. Calma, olha. Calma. Não fica assim, não. Calma. Espera. Gente, não briga. Olha, olha. Ai, meu Deus do céu. Deixa ela pra lá. Deixa ela pra lá. Gente, eu tô tendo que separar. Deixa ela pra lá. Retira o que disse. Ela tá brava? Jesus amado, ela tá defendendo. Ela tá defendendo. Ó, pã que é pã é isso aí, gente. É defender mesmo. Não, Emily falsa. Você chamou de Emily falsa? Mas eu não tô... Mas eu não sou a Emily mesmo. Nossa, eu tava gostando dela, gente. Eu só gosto da Emily. Eu só gosto dela também. Meu Deus do céu, gente. Ela tá brigando. Nossa, eu tava defendendo ela aqui. Mas eu gosto mais. Tá bom, tá bom. É, gente. Olha, acabou sobrando pra mim. Eu não fiz nada. Pô, eu gosto dela... Ah, tá. Agora eu acho que a Manu aqui ficou mais tranquila. Então, tudo bem. Olha, gente. Que isso. E ela tá tretando com essa daqui. Porque ela chamou... Chamou... Chamou de feio. Não sei quem ela me chamou. Se foi eu, se foi a outra. Eu acho que todo mundo pra ela foi feio. Pelo amor de Deus. A treta aqui, gente. O barraco. Pelo amor de... Eu... Oh, essas aqui vai ficar tretando. Então eu não vou falar mais nada. Senão vai ficar sobrando pra mim, tá? E você escreve... O quê? Gente, ela não fala nada com nada, né? Gente, mas aí? Me contem. Vocês gostaram do vídeo? Vocês querem que eu faça mais vezes aqui, questionando as pessoas, perguntando pra elas. Pra ver aqui quem é fã de verdade da Emily. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aí no canal. Temos vídeos todos os dias aqui no canal. Shorts, vídeo longo. Tem muita coisa legal, tá bom? Então é isso, chuchus. Até o próximo vídeo. Se você é novo, não esquece de se inscrever e deixar muito like aí, tá bom? É isso. Já comenta com qual próximo youtuber eu faço me transformando aqui no Roblox, tá bom? Chuchuzinhos, até o próximo vídeo. Um mega beijo gigante da Vico Baby. Fui!